Amigão, passa na porta que eu te trago. Passa na porta que eu... Você tá me travando. Ela pulou a janela. Ela pulou a janela, repito. Ela pulou a janela. Relaxa, Liga. Tem um plano, tem um plano. Não, mano. Tem um plano com o Mate For This, porra. Ah, esse aqui é tanto que vai ser um break, pois. Caralho, vai ficar com como roubado. Ele não vai bater, mano. Eu tenho o Mate For This, ele vai me bater. Bate aí. Ah, vai. Você sai, suave. Se você não sair, eu te levanto no Igona. Eu te dou a minha vida pelo Igona. Ui, agora nós só dá mais 150, tá? Aham. Eu tenho que dar cair perto do portão, tá? Eu dou a minha vida com o Igona pra levantar. Cala, cala. 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 O cara vai muito rápido, mano. Você tem que ir pro 9. Ué, ele vem me dar hit. Eu te tampo com essa rio. Ai, W9, hein. Você tem que fazer de cura ou livre? Não. Eu posso ir por aí, então. Ele foi pro 1. Ficou perdido, perdido. Mano, ele tá taxando o meu... Relaxa, eu te levanto com o Igor no Made for This e ele não vai entender nada. Ele foi no Galas, ele foi no Galas. Ué, ele não tá aqui não, ele foi pro meio do banco. Voltou, voltou, voltou. Ele volta, eu vou pegar o Draco. Errou a baliza. Ele errou a baliza. Inacreditável um bagulho desse, mano. Ah, fez um tapa que eu não podia que tá certo. Tá cego aí, irmão. Inacreditável que ele errou a baliza, mano. Meu Deus do céu. Eu não sei que ele errou a baliza. Ele foi pegar o Draco e ele errou a baliza. Eu não sei. Blast. Se eu tomar free hit, é porque eu fui botar o Pichone. Ah, tá. É que ele tá falado, ele tá com medo. Eu chamei ele pra esse da Black aqui. Ele tá duro. Eu chamei ele. Ah, fala aí. Ah, o Wand sai, né? Vamos lá. É que eu batata aqui. Cara, eu... Ele parou de só dash aqui em mim. É, ele usou e pegou hit, mano. Eu acho que descobrimos. Nossa, não tem pallet aqui, mano. Relaxa. Não tem uma pallet. Não tem uma pallet. Não tem uma pallet. Vou ficar com a pedra aqui, mano. Três. Quatro. É quatro dash, galera. Quatro dash. O Recharge não tira mais uma carga, não. Tomou agachada com balançada, velho. Mas eu não quis dizer isso. É que... É que o que nós fazemos? A gente encontra o quinto bump pra abrir, mano. Daí no quarto ele já deu a curva. A gente pensou, ué. Não, mano. Eu sei. Eu tô falando que ele deve ter Speed e Recharge mesmo. A do Rock. Nossa, Blythe. Cê é louco, mano. Gui voa, vai gui vaa. Gui voa, gui voa. Pegou. Nossa, chegando pela perninha. Nossa, super taré tudo check, mano. Vixe, hein? A lanterna, dá? Não. AAAAAAAA! Esse cara eu tenho que ficar de fogue. Isso foi muito bom, mano. Caralho, Dracarys foi no áudio, mano. Oxê! Foi redondo isso ou ele bugou o cérebro? Não, ele... Não, ele... Ele tá muito ridículo. Ele cancelou a 100. Tem um galo que vai tankar. Poxa, o galo Deathhook vai tankar. Ele foi por dentro, vande. É ué. O que ele tá fazendo? Ele vai tentar te curvar. Tô vendo a velocidade que ele tá vindo. É, ele tá sem grego. É que o Hulk me carrega. Onde é que esse portão é? É um ou outro? Eu acho que é oito, não. Não, é sete. É três, quer dizer, perdão. É três. Tô indo atrás dele, vande. O outro portão é oito. É três e acho que o outro é nove ou oito. Ah, não, é três. Ah, não, é dois. É dois, é dois. A porta é na cheque. É cheque? É cheque. A outra porta é nove. Eu tenho que aplicar o crowd. Eu acho que nem precisa de crowd. Tô atrás com o Hilltech. Tô atrás com o Hilltech. Fudeu. Mãozinha. Nóis. E a Jill? Sei lá. Ela que abriu. Ela que abriu. Tô vendo lá de vocês aqui numa pedra. Ah, tô vendo. Eu tô aqui pra fora o Waddle. Eu acho que foi pra vocês dois aí. Vou pegar o dinheiro do meio. Pra você, o Waddle. Tá vendo em mim na meia. Mano, não dá pra ver essa trepa. Olha essa trepa aqui, mano. Cara, pegar aqui não dá pra ver mesmo não. Não dá pra ver, mano. Nossa, não vou entrar a main não. Não vou arriscar não. Só sete. Aperta um Wzão pro campeonato. Chega. Se você cair sete. Não dá nada. A Station era uma Grasp. É a Station também. Cara, porque sempre quando tem missão de basement, alguém puxando trap. Pode ter burro. Liga a minha esperança. 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 Ah, eu não fiz a missão do G. Eu não consegui fazer um G, mano. Não. Onde vocês estão abrindo? As minhas portas é ao redor do B. Vou abrir o 9. É, vou abrir o 9. É check? É check? É que eu abri o 7. Tem trap na palestra do lado da check ali? Não. A palestra da check tem, mas é de outro lado. A da check não. A filha do lado não, né? Abre o portão aqui, Liga. Eu vou botar a tampa. Vamos. Tá, vai lá, vai lá. Consegui apertar W para o 7. Eu também consegui apertar. Tem no 9 também a porta. Ué, não era check? Não. Não, é 7. Puta merda. Ah, ele quebrou a palha. A gente tá dando W7. É 7 e 9. 7 e 9. O Dracarys tá no meio do mapa de te tankar. Eu chego. Ah, meu amigo. Posso te tankar? Não. Cês vem no edge. Não tem. Nem precisa, ele nem chega. É Monstro Shrine. Eu tinha 3 de techo era um Vressper. Ele é percent corrupt. Nossa, pior que essa travadinha aqui dá, eu sempre acho que... Olha o caralho! O cara fica na Kina aqui pra você, mano. Tá derrubando que eu vou enganchando. OU! Olha o mais... Mãe! Vão tornar a main. Ai, o família fuma aqui. 3G6. O que é isso? Eu já saí, eu já saí. Tô abrindo o check. Eu tô extremamente longe, mano. A Hunt está do lado da Lari. Ah, agora sai. Sai, ela veio pro meu lado aqui. Nossa, o Papaco explotou. Você pegou o stroke? Não, né? Não, não pegou não. Ai, ai, ai. Pô, o Papaco tá em mil, o portão da check tá quase eu. Galera, qual que é a numeração aqui do mapa? Ah, mano, esse cara é bom, hein? Tem alguém abrindo check? Ixi, eu vi isso aí, Vand. Vand tem a cura já. Deixa eu tacar, Vand. Deixa eu tacar, Vand. Olha o negócio, a Hunt está aqui também, não, né? Tá com ele também. Só vendo a hora dele, tem alguém encarando, né? Os dois com ele. Lindo, o Vand tá na check. Mano, eu meti um pedra aqui, velho. Vem cá, que eu fui. Check 1, portão 3, amigo. É que eu tô no Mange indo, mas... Vixi, o Papaco tá indo louco atrás dele. Eu tô indo certo, mano? A gente não quer saber, mano. Galera... Ô, eu tava mutado, mano. Eu tô indo certo. Tá, agora tá. Tá, agora tá. Tá, agora tá. Morri. Eu tô definindo também, meu Deus do céu. Ô, tá fechado esse portão, galera. Não, eu não entendi. Tinha gente ali, mano. Eu morri. Tô abrindo aqui. Entendo o portão, entendo o portão. 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 Ninguém foi aí. Não, ficou 9, 9. Ele vai desligar? Cara... Você levanta, você levanta. Eu levanto? Eu levanto? Meu Deus, a Meg... A Meg... A Meg... Meu Deus... Cara, não dá essa mulher. Demolition tá nas suas mãos. Onde que eu vejo que eu consigo levantar? É só você segurar pra clicar no... Tem ninguém no final que eu me deixo levantar? Eu não. Eu tô esquilhando aqui, amigo. Ô, eu vou levantar ele e abrir o portão, mano. Tá bom. É, eu posso levantar sozinho. Se foda. Ah, ué, eu não consigo. Ah, eu consegui usar meu portão dele e levantar. Não é perfeita. Abri, 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 abri. Fiz a boa aqui, hein. Quem é isso? Quem quer salivar aqui? Oi, Wander, vambora. Meu Deus, eu não consegui tancar. Vou aplicar, hein. Peguei um kit. Cara, a gente tem 3 aqui, velho. Que pari. Aproveitar que tem 9 em gen, eu vou pegar uma lanterna aqui. Olha, uxi, uxi, uxi. Poxa. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. E se ela chutar o gen pra pegar a aura? Não vai, ela não vai pensar nisso. Pegou, sai. Nice, porra. Tá cega, tá cega. Minha cabeça doeu, tá? Caralho. O maluco é bravo. Caralho, ali é o seu. Vem, 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 tá aqui. Double blind. Peguei, Nervs. Onde é que vocês estão? Aqui, Draco. Agora, agora, agora. Pode, ó, pode. Pegou uma perna no Pocah. Vixe, eu vou vazar, eu não vou ir pra esse portão aí, não. né, tchau?